Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo aí pra você. O vídeo de hoje é aqui nesse quarto, onde eu vou fazer a instalação desse aparelho 12.000 da Samsung Inverter. Aqui nessa parede, vai ficar centralizado. E eu vou abrir aqui a caixa pra mostrar os detalhes aí pra vocês desse ar da Samsung. Bom, aqui eu tenho o manual dele. Manual do usuário. É aí, limpeza. Vamos ver aqui. Botão liga e desliga. Algumas funcionalidades aí do aparelho. Acompanhar também. Vamos ver, aqui é o manual técnico. Acompanha duas pilhas. Temos o display na parte frontal. Aleta maior. Aqui na parte de cima, o filtro fica na parte de cima, igual aí a da concorrente. Vamos tirar aqui, é só abrir. É só ter um caixinho aqui e aqui. Consumo dele aí, 22.8 kW. Aí, hora mesmo. Eu vou retirar a capa aí pra mostrar pra vocês como ele é por dentro. Desencaixar aqui. Desencaixei. Puxando. Bom, depois aí que eu retirei aqui a capa dele, a capa inferior onde a gente tem acesso aí às condições, ele tem um espaço muito bom pra se trabalhar com a instalação aí invertida. Turbina dele, deixa eu virar aqui, suporte dele, parte traseira, um suporte, fixação de suporte. Aqui nós temos os dois lados do dreno, a gente pode inverter, no caso já vem de um lado aí com o dreno. Mesmo lado da cera tubulação. Aqui aonde vai a conexão da PP. Enterramento. Aqui o centro. Deixa eu tirar, deixa eu desvirar ele aqui. Desvirar pra gente tirar a capa superior. Depois que a gente tirou aí a parte da capa de baixo, a gente vai tirar os dois parafusos e desencaixar aqui. Aqui já retirei a capa. A capa dela, desse aparelho, como é. Por dentro. Visor. Aqui essa capa a gente consegue tirar ela também. Olha só aqui, eu vou tirar a capa aqui em cima, aqui na lateral e ela desencaixa. Depois que a gente tirou a carenagem, aqui eu tenho o display dele, a plaquinha. Temos aí a caixa aí de comando. Pra abrir a gente faz isso aqui, olha. A plaquinha dele, bem simples. Pra fechar, a plaquinha. Trava e aperta. Motor, motor ventilador, serpentina. Sensor de gelo. E na parte de trás também tem serpentina. A calha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem que a calha tem um espaço enorme. Olha só. A calha é bem grande aqui, debaixo dessa serpentina. A parte lateral aí é fixada nesse plástico com parafuso. E aqui, olha, a gente tem esse dispositivo aqui, olha. Ele ajuda a travar a aleta pra não danificar o motorzinho que é o motor de passa, né? O sensor dele fica localizado na lateral. Se a tubulação dele tem um palmo, um palmo aí, na linha aí de um quarto, dois palmos, um palmo e quatro dedos. Tudo do dreno. Bom, vou abrir a condensadora pra vocês verem. Bom, aí a condensadora. Deixa eu abrir. Bom, aqui na parte de fora. Onde é a condensadora. Basicamente, é quase igual ao anterior. Acompanha aí uns pezinhos de borracha. Igual aquela corrente aí. Conexões de um quarto e três oitavos. A parte aí de baixo vem sem pintura. Só com a proteção aqui na parte traseira desse arame dessa parte. Já paria aí até que é resistente. Bom, aí na parte interna. Eu vou abrir só pra mostrar pra vocês que eu já tenho a placa. A placa eletrônica aí. A placa pequena. A placa pequena. A placa pequena. O descifador de calor. O ventilador. Aí a hélice. Parece muito com a da Grim. Só que o material é plástico mesmo. Não é aquele material diferenciado da Grim. O ventilador. Serpentina aí de cobre. Não tem válvula de expansão eletrônica. Capilar. Da borrameira. Ligação da energia. É pela condensadora. Bem, pessoal. Já acabei montando ela de novo. Aqui a princípio é uma máquina. Que a evaporadora. Não lembra nada. Aquela. Samsung do modelo anterior. É bem diferente. A condensadora aqui também deu uma. Uma mudada internamente. Mas. É. A única coisa que lembra. É a condensadora de fora aí. Que continua pelo menos a mesma cara. Mas a parte interna deu uma alterada. Na placa. Bom. O controle remoto aí. É o mesmo aí do anterior. E agora. A gente vai acompanhar aí o desempenho do aparelho aí na. Do cliente. Pra ver como. Ela se comporta. E se realmente. Melhorou. Ou piorou. Beleza? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.